Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Welcome to Arena of Valor! Thank you to welcome! Carina of Valor! Relaxa, pô, fica tranquila, mas eu mando a arma dele Quem que é o Valhain, mano? Ô Juninho, sai daqui, mano! Shoot! I'm all out of baby screens! Ih, mano, já começou já, velho Vai lá alguém, galera! Pelo amor de Deus, mano! Ah, não, né? Não, 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 não. O Valhain não tá de sacanagem com a minha cara, velho Na moral, ele tá de sacanagem com a minha cara, velho. Perdemos uma torre já, mano Ah, velho, na moral, velho, é isso Ah, eu roubou minha kill, né, puta piranha do caralho Agora que eu vejo que tem três aqui Nada começa hoje como um golpe de veneno Ultimate! O que é isso? O que é isso? Você não pode me sentir o que o Mogambo está cozinhando? Ame! O inimigo prim-prime foi derrotado! Boa, nego! Boa! Caralho, Eduardo! Jogou demais agora, velho! Porra! Me salvou e ainda pegou a kill, mano! Caralho, jogo demais! Caralho, jogo demais! Ai, eu caí no pau! E aí 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 Tem mais uma oferenda ali, louco pra vim Pode vir a oferenda, vem pro pai pega E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nananananana... Não cai não, internet. Joguei não. Não cai não. Eu vejo o bagulho travó e já fico em choque, achando que minha internet vai cair. O inimigo está morto. O inimigo está morto. Um inimigo foi derrotado. Esmeralda. Filho. 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 Tchau, tchau. 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 Ó, 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 ó. O cara foi no meio ali sozinho mesmo. Eu não sei se a palavra é certa. Se é corajoso ou é burro, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, podia ter mais kills, né? Peguei só sete, mano. Tô com treze fuck assistência, mano. Preciso levar uma torre. E aí, Will? O bug apareceu que tinha acabado. Não, não. Não é tão fácil de levar uma torre. Eu não sei o que as pessoas têm contra a viviçação. Wilder! Ataca o Dark Slayer! E aí, Will? Quase a gamba é que está fazendo O poder da vida Rubem, tudo bem Rubem, tudo bem O poder da vida Um poder Um poder de sonho Um poder da sua vida Um poder de ser Sabe o meu Amém Um poder de ser Eu acho que eu não consigo fazer drags sozinho, mano. Não rouba não, não rouba não, não rouba não, por favor. Valeu, Ian! Obrigado, meu querido! Achei que ele ia roubar, mano. Ah, eu fui MVP da partida ainda, nem sei porquê, mano. Os caras jogaram bem mais que eu, mano. Tirando o Juninho que tava na Disney, o resto a gente jogou bem, mano. Deixa eu ver aqui. Mano, vai faltar... Em vez de nós faltar um, velho, nossa, eu vou passar mal, viado. Aí, beleza! Aê, viado! Vamos retratar a Mulher Maravilha! Uhul! Deseja fazer a seguinte troca? É permanente, né? Pelo amor de Deus. Ai, caralho. Eu tô com medo de fazer cagada e trocar por errado, tá ligado? Aê, moleque! Você vai colocar a Mulher Maravilha! Eu ia gastar 60 conto pra pegar ela, tá ligado? Porque daria 2 mil... Tipo, teria que comprar 2 mil e poucas gemas. Pessoal pra caramba. Tudo bem que, tipo, eu fiquei sem jogar ranqueada a semana inteira, mano. Só pra conseguir ela. Porra, eu joguei direto. Só partida casual, velho. Só casual, só casual, só casual. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor. Seja me dando like. É nóis. Uhul!